Desse jogo, numa noite que eles queriam vencer, obviamente, pra premiar essa torcida que fez uma grande festa e acabaram jogando com um time que não tá muito acostumado a jogar junto, né? Acho que a gente jogou contra uma grande equipe que ainda tá buscando uma posição melhor, né, na competição. Nós também queríamos a vitória, tanto que no segundo tempo a gente conseguiu botar o nosso jogo em prática, conseguimos fazer o gol, fazer um belo segundo tempo, felizmente acabamos tomando um gol ali que poderia deixar a festa mais bonita, mas de resto deu pros meninos entrarem e já sabendo que o que é jogar no Maraca é lotado contra grandes equipes. Então acho que foi válido o jogo hoje e a nossa temporada ainda tem mais três jogos, mas foi uma temporada muito marcante pra nós. Como foi, né, começamos em baixa, depois conseguimos dar uma reviravolta ali que muitos não esperavam, mas a gente não deixou de trabalhar, não deixou de acreditar e hoje, antes do jogo, mostramos as duas taças que estamos levando aí pro ano e pra história do Flamengo. Então é um ano muito positivo, de muitas conquistas, de muitos ganhos pro elenco do Flamengo e o ano que vem que seja melhor ainda. E vamos continuar firme aí até o final pra acabar bem. Como é que você funciona com o final do Flamengo? Pô, não tem muito o que controlar, né? Parece que não passa os dias, mas vou continuar aí com a fé, esperando aí o dia 7, fazendo o que eu tenho que fazer, o meu melhor aqui no Flamengo, continuar bem, se tiver oportunidade, esperamos que a gente tenha, estar preparado pra essa Copa do Mundo. A Feliz E님, a gente vai fazer, o minha melhor aqui no Flamengo, e aí é um ano que vem que vem que vem, e aí é o meu melhor aqui no Flamengo, e aí é o meu melhor aqui no Flamengo, e aí é o meu melhor aqui no Flamengo. E aí é o melhor! E aí é o melhor aqui no Flamengo. Amém. Amém.